A receita de hoje é a sopa que eu mais amo nessa vida, gente. Cara, é maravilhosa. É a sopa de cebola do Outback. Ela é maravilhosa, ela é apimentadinha, ela é cremosa, cara, ela é muito boa. Só que tem um problema, você sempre tem que ficar ligando pro Outback antes, porque não é todo dia que tem. Então você tem que ligar antes pra saber qual é a sopa do dia, se é a de cebola ou se é a de batata. Ah, Marcela, mas eu não gosto de cebola. Gente, mas perde a acidez toda da cebola e ela é bem apimentadinha, ela é muito saborosa, muito gostosa. É mais um creme do que uma sopa, porque sopa às vezes a gente pensa assim, ah, é sopa, é bem levinho, né? Dá até pra comer mais. Mas essa sopa é tipo um creme, bem saboroso, gostoso. Nesse friozinho, vai matar a pau. Tudo do Outback a gente ama, né? Porque, cara, eu e o Diego a gente ama o Outback, a gente sempre tá lá. Antes a gente já foi, mas a gente achou uma foto nossa em 2005, sei lá. A gente sempre comendo, porque sempre que eu vou lá, eu sempre como aquela batata maravilhosa. Essa sopa... Ah, eu como tudo. Vambora então começar. Vamos precisar de quê? Vamos precisar de cebola. Olha como é que eu corto pra ficar parecido, tá? Ó, gente, eu corto fino. Não tão fino, mas eu corto fino, ó. Ó, gente, eu vou cortar aqui ao meio pra não ficar tão grande, tá bem? Então agora eu coloquei água aqui pra ferver. E aqui eu vou colocar a cebola com manteiga. Então, come on here now. Precente. Agora a água ferveu. Eu vou jogar já o tablete de carne aqui. A gente vai deixando dissolver. Agora eu vou dar uma mexida aqui, ó. Eu não quero elas douradas, tá? Ainda não tá no ponto que eu quero, não. Eu quero a cebola molinha, ó. Tá vendo? Já tá mole? Agora a gente vai jogar a pimenta do reino. Eu vou colocar agora a cebola fogo baixo, porque agora a gente vai voltar pro caldo, tá bom? Aí aqui eu jogo mais um pouquinho só de pimenta do reino e alho em pó. Agora a gente vai engrossar a nossa água ali com amido de milho. Então a gente pega uma água, temperatura ambiente mesmo, e coloca, ó, cheia, tá vendo? Aí aqui a gente vai jogando, ó, e vai mexendo pra engrossar. Ó, ele fica bem cremosinho, ó. Ó, gente, a textura é essa aqui, ó. Não tá tão líquido. Agarra um pouquinho na espátula, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu costumo colocar essa misturinha de maisena com água aos poucos, tá, gente? Pra não ficar aquela coisa grossa igual um mingau, porque a gente não quer isso. Então vai colocando aos poucos, porque a minha colher de sopa é cheia. Vai que você bota raso, vai que você bota mais ainda. Então vai colocando aos poucos, não bota tudo de uma vez, aí mexe. Se você ver que precisa ficar um pouco mais encorpado, bota mais um pouquinho, tá bom? Agora eu costumo usar uma peneira pra passar esse caldo pra cebola, tá bom? Porque se o seu caldo deu uma pelotada ou não dissolveu alguma coisa bem, não vai pra cá. Vai ficar na panela. Pronto. Diminuiu o fogo, né? Agora o que nós vamos fazer? Agora a gente vai botar queijo mussarela, porque o queijo já vai derretendo aqui, hein? E eu também coloco queijo prato, tá, gente? Só que é daquele mais amarelão. Não sei se tá dando pra vocês repararem, ó. Olha a diferença da cor. Tá bem? Porque tem uns queijos prato que é muito branquinho. Então não é muito bom. Gente, o creme de leite vai agora, tá bom? Por que que vai agora? Porque esse creme de leite caixinha, você pode usar o de lata. O de lata ele aguenta alturas mais altas, né? Mas o de caixinha não. Então pode dar uma pelotadinha aí. Então eu boto agora, depois de tudo pronto, com o nosso fogo desligado, tá bom? Gente, olha como é que ficou. Você puxa, ó. Vem cebola e queijo, tá vendo? Não é tanto queijo assim também, não. Mas vem uns queijinhos, ó. Esses fios, ó. Esses fios são os queijinhos misturados com a cebola. Você não sabe se é fio de queijo ou fio de cebola. E enquanto eu vou empratando, eu vou fazer o chá de cranberry deles. Que também, uma sopa, tem que acompanhar com esse chazinho de cranberry pra gente se achar no t-back. O chá é facinho. Você pega um chá preto, coloca com a água fervendo. Fervendo não, né? Bem quente. Agora deixa soltar aí o chá, né? Agora você deixa o chá esfriar. E aí a gente coloca a suquinha. Mas como a gente tá em casa, a gente erra da sacanagem. Bota adoçante. E aí, gelo e cranberry. Chalote de cranberry. Tá aqui. Nossa, o chá do t-back de cranberry. Açúcar, gente. Aí é contigo, tá? E esse aqui, como diz o Diego, dá umas seis rodadas. Se você prefere mais forte, bota mais rodada. Se você não quiser mais forte, bota menos rodada. Agora eu vou empratar a nossa sopa de cebola. Vambora comer e avaliar. Servidos? Hum. Caraca, hein? Muito bom. Dá pra gente fazer refil em casa, hein? Ó, gente. Como é que ficou a nossa sopa do t-back? Olha isso. Olha isso, Brasil. Hum. Sério, nesse frio. Nesse frio tá matando a pau. Cara, essa cebola aqui é sensacional. Sério. Só experimentem. Ó, no t-back, um prato desse é 36 reais o grande. 30 o pequeno, né? Eu pego um louco grandão, gente. E, cara, é muito maravilhoso. Mas, agora eu ligo pra lá. Se eles não tiverem sopa de cebola, eu fosse em casa. Essa receita, eu fiz alguns experimentos e tentei reproduzir com um sabor que ficou muito parecido, tá bom? Pode ser que eles usem outro tipo de queijo, mas ficou muito similar dessa forma que eu fui fazendo. Algumas seguidoras minhas, algumas dinossauras minhas, também me enviaram a minha amiga seguidora, que é seguidora que virou amiga, não sei. A gente agora é amiga, né? E ela também me enviou umas receitas que o marido dela faz. Aí eu fui botando uma coisa, fui mudando outra, fui acrescentando outras e a gente chegou nesse resultado, que a gente achou muito parecido com o do t-back. Qual é a nota que você dá pra ser parecido, Diego? 9 pela cor. E o sabor? 9,5, 10. Então vamos comer, gente. Olha essa maravilha. Vamos embora, Brasil? Diego tá doido, porque ele ama essa sopa. Cara, isso aqui tá bom pra caraca, gente. Só faço, não experimentem. Faz também o chazinho, sai barajinho esse chazinho. Marcela, eu trabalho aqui no t-back e não é assim. Olha, prova isso aqui também. Fala lá pro pessoal da cozinha que tem uma receita também que foi igual, hein? Usei outro tipo de queijo também que era mais caro. E o que mais chegou realmente perto foi o prato e o mussarela, tá, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Manda pelo WhatsApp pra sua mãe fazer pra você, pro seu marido, pra sua filha e pra todo mundo. Nesse friozinho, se esquentar. Quote back. Beijo.